Ser poeta Ser poeta Ser poeta É condensar o mundo num só grito E a morte assim perdidamente E a ser salva e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E a morte assim perdidamente E a ser salva e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ai eu já pensei Mandar pintar o céu em tons de azul Para ser original Só depois notei Que azul já é lula Já não houve alguém Que teve ideia igual Eu não sei se é de fugir Ou morder o anzol Já não há Nada de novo aqui Debaixo do sol Debaixo do sol E como tudo que é coisa que promete A gente vê como uma chiclã Que se aprova Mestiga Deita fora Se demora Como esta música é produto acabado Da sociedade de consumo imediato Como tudo que se comete Nesta vida chiclete Chiclete Au 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 Chiclete 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 Chiclet Chiclete Prova Chiclete Nunca espera Chiclete Deita fora Chiclete Deita fora Chiclete Jesus